Coisa linda E eu só conseguia pensar Mamacita De onde vem, de onde vem que cocita De onde vem essa coisa mais linda Oh DJ não para de tocar Mamacita De onde vem, de onde vem que cocita De onde vem essa coisa mais linda Oh DJ não para de tocar Mamacita Eu achei que era só uma noite Que amanhã eu nem fosse lembrar As pessoas bebendo e dançando Ao som da batida daquele lugar De repente alguém toca meu corpo Me pergunta se quer esvaiar E aquele rebolado quente Ferveu meu sangue na veia E eu só conseguia pensar Mamacita De onde vem, de onde vem que cocita De onde vem essa coisa mais linda Oh DJ não para de tocar É aqui que eu quero ficar De onde vem, de onde vem que cocita De onde vem essa coisa mais linda Oh DJ não para de tocar Mamacita Mamacita Quando o beijo se encaixa Todo o tempo é pouco Vai subindo a adrenalina Eu vou ficando louco Pressão dispara, se controla e me faz viajar Tocando no seu corpo inteiro Começo a pensar Mamacita De onde vem, de onde vem que cocita De onde vem essa coisa mais linda Oh DJ não para de tocar Mamacita De onde vem, de onde vem que cocita De onde vem essa coisa mais linda Oh DJ não para de tocar Mamacita